No final da tarde de ontem, uma grande movimentação foi vista pelos moradores do bairro Bela Vista. Um foragido da APAC, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, aqui de Pato Branco, estava sendo perseguido por policiais. Na fuga, ele adentrou em residências, pulou muros, sendo capturado somente dentro de uma casa, após investir contra um militar usando uma arma branca. Quando foi tentado fazer a abordagem desse cidadão nessa residência, ele visualizou uma faca que estava em cima da cozinha, em cima da mesa da cozinha, e acabou pegando essa faca e investindo contra um dos nossos policiais. No momento que esse policial, para revidar essa agressão, acabou efetuando um disparo de arma de fogo na região da perna desse cidadão. Após conter esse indivíduo e ele cair no chão, foi conseguido fazer a abordagem, retirar essa faca das mãos desse cidadão. E, posteriormente, ele foi acionado também os órgãos, para o apoio do SEAT, para que fizesse o atendimento desse foragido. E, posteriormente, ele foi encaminhado para a UPA, para ser medicado. A residência que ele foi encontrado, que ele acabou tendo esse confronto com o policial, era de algum conhecido ou acabou dando o acaso de ele adentrar nessa residência? Não. Inclusive, nós conversamos com o morador para ver se era algum parente ou tinha alguma amizade com esse cidadão. Ele falou que nunca havia visto ele nesse local e também não tinha conhecimento. Então, na verdade, ele utilizou ali, como a porta estava aberta, ele acabou adentrando na residência, utilizando a surpresa para tentar se esconder e não contava que os policiais também estavam atrás e conseguiram visualizar ele entrando na residência. Inclusive, o morador da casa estava também na residência e acabou se assustando com toda a movimentação. Mas, graças a Deus, ali foi conseguido fazer a abordagem, os policiais estão bem também e o cidadão também já foi atendido, já está medicado e, posteriormente, vai ser encaminhado novamente para a PAC. O corpo de bombeiros atendeu o homem baleato. Após cuidados dos ferimentos, ele ficará à disposição da Justiça.